Olá, bom dia pra você. Secretário da Administração Penitenciária utiliza redes sociais para se posicionar sobre a meta de denúncias de uma facção paulista contra o sistema carcerário do Ceará, investigada pelo Ministério Público. E prefeito de Pedra Branca denuncia a agressão contra o pai, ex-prefeito do município. O JC 24 horas, Jaysa Noir. O secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, utilizou as redes sociais para se posicionar sobre possível investigação do Ministério Público sobre a meta de denúncias de uma facção paulista contra o sistema carcerário do Ceará. Na publicação, o gestor da SAP questionou, abre aspas, a quem interessa o sistema de antes, fecha aspas. Conforme a investigação, essa facção paulista teria destinado valores para favorecer o aumento de denúncias contra a pasta e enfraquecer a gestão de Mauro Albuquerque. O sistema carcerário foi alvo de 33 denúncias de tortura entre 2022 e 2023. A direção da CPPL 4 foi afastada após decisão judicial. O prefeito de Pedra Branca, Matheus Góes, utilizou as redes sociais para denunciar uma agressão contra o pai e ex-prefeito do município, Antônio Góes, de 77 anos. Segundo Matheus, o ex-gestor estava em uma confraternização com amigos em um restaurante quando foi atacado pelas costas. O agressor, segundo o prefeito, faz parte de grupo político contrário à atual gestão. A agressão foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. O atual prefeito classifica a atitude como inaceitável e o único sentimento é o de indignação. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Pedra Branca. O JC 24 Horas fica por aqui. Mais notícias você confere logo mais às 11h50 da manhã no Cidade 190. Até a próxima, tchau!